Público precisa ter perigo se seu olho for arbiro, também se for risco para a saúde humana no meio ambiente. A tua tênis com a informação, e te acompanha de te reportagens em Bertheteli Prepara. A tua tênis com a informação, e te acompanha de te reportagens em Bertheteli Prepara. A tua tênis com a informação, e te acompanha de te reportagens em Bertheteli Prepara. A tua tênis com a informação, e te acompanha de te reportagens em Bertheteli Prepara. A tua tênis com a informação, e te acompanha de te reportagens em Bertheteli Prepara. A tua tênis com a informação, e te acompanha de te reportagens em Bertheteli Prepara. A tua tênis com a informação, e te acompanha de te reportagens em Bertheteli Prepara. A tua tênis com a informação, e te acompanha de te reportagens em Bertheteli Prepara. A tua tênis com a informação, e te acompanha de te reportagens em Bertheteli Prepara. A tua tênis com a informação, e te acompanha de te reportagens em Bertheteli Prepara. A tua tênis com a informação, e te acompanha de te reportagens em Bertheteli Prepara. O diretor, né, apela a instituição relevante Sira, controla a oficina Sira NB. Existe o território nacional, onde está o olho fora e o fato impróprio. A tua tênis com a informação, e te acompanha de te reportagens em Bertheteli Prepara. A tua tênis com a informação, e te acompanha de te reportagens em Bertheteli Prepara. A tua tênis com a informação, e te acompanha de te reportagens em Bertheteli Prepara. E, por exemplo, quando em Bertheteli Prepara. Ouvintes no telespetadores, oficinas de redilho, no município Cira, oferece folha nebe, onde a janessa bautente Cira, nebe troca óleo motor no carreta. Cada óleo ba carreta, o cidólar americano sanulo resenima, torne lume, lá inclui o samba custo o trabalho. Enquanto óleo ba motor o cidólar rado, centavos lima nuca, o dólar lima, depende da tipo transporte, como esfoli nebe estabelece isla oficina. Trabalhador oficina va motor, santina Ana Maria Teten, óleo foer nebe durante ne oficina ne troca, va motorizada Cira, cada lor onbelejetan to litro sanulo, vai hirato ono fulan ida, autoridade competente recolha odi lori vai hirali xeira tiba. Terné biaça estaru Cira, mamai foti, fulan, fulan ida biaça foti dala ida. Fulan ida biaça foti dala ida, se pulo botol, liu valeta. Ya soin selu, justoro oficina uin motor, feri nino hateten, oficina uin motor fatuhada, lor on ida troca óleo foer mínimo litro lima, uneto fulan ida beljetan to bidon rua. No óleo foer, nebezira troca, oficina nehole inisiativa rasek, odvofakaria fatin ray óleo foer neang iha tiba. Ami hirane produs oli foer ne, pas sekitar fulan ida, heten bidon rua. Tambah, bai bain ema mai troca óleo ne, kalo ema barak, berarti lalai sekitar semana tolu ansane. Mas kalo pleur, antau ema itu andet make mai troca óleo, berarti ni hang tempu to sekitar fulan ida risin. Ma kestan me, RTTL confirma, ho, secretariu do Estado Ambiente no direção poluição. Kwasi semanarua resingona, bebelein informaçãn tamo ocupado ho, serviço selu. Aturhetan informaçãn factuais non atuais. Ketahaluha, inscreva iha canal RTTL, hanenhan butam notificação. For komentariu Novahitutang va media sosial Siraselek.